Essa é aquela quizomba Que tem que ser molhada com uma taça de champanhe E o filme? É aquela quizomba que Tu ouves quando estás com a tua dama No quarto do hotel com vista para a cidade toda Primeiro lugar eu vou te tirar Esse vestido que só está a atrapalhar Depois os meus dedos vão encontrar Todos os pontos que te fazem delirar Sinto a tua respiração no meu pé Mordo os teus lábios bem daquele jeito Que te deixam doida sem resistir Pronta para o que vem a seguir Quanto mais avanço mais tu fica louca Esquecemos o mundo e também a roupa Só vivemos para esse momento E tu me dizes para eu assim não aguento Nível de desejo já vai em milhões Fazemos até não haver mais posições Baby, love, quando eu tô contigo Eu só quero No sofá quero Ah, ah, ah Quando me encostas Ah, ah, ah Sou amante e namorado Como eu não há nenhum prato E sou dois em um No carro quero Ah, ah, ah Quando eu te agarro Ah, ah, ah Sou amante e namorado Como eu não há nenhum prato E sou dois em um Sou, sou Só que me enlouqueces Sempre sou um negro Já me conheces bem Nem precisas que eu diga Depois de uma pausa Quero voltar Eu aguento toda noite Podes me testar Provo o teu corpo E sinto o sabor De chocolate misturado Com amor Palavras deixadas Só no meu ouvido É que me deixou assim Então convenci Eu sei que sou bom Eu sei que tu gostas Quando eu pergunto Queres mais Já sei a resposta Trocamos pra mesa Ao pé do fax E foi aí que atinges O teu clímax Diga eu vou ao céu E vou a tu Se eu pudesse Não saia mais desse quarto Não Pé contigo Contigo eu quero No sofá quero Ah, ah, ah Quando me encostas Ah, ah, ah Sou amante Namorado Com amor Não há nenhum prato E sou dois em um No carro quero Ah, ah, ah Quando tá aqui Ah, ah, ah Sou amante Namorado Com amor Não há nenhum prato E sou dois em um Sou, sou Sou, sou Baby, love Na, 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 na Eu sou Pra ti Pra ti Dois em um Eu sou Eu sou, eu sou pra ti, pra ti, dois em um Eu sou, eu sou, eu sou pra ti, pra ti, dois em um Eu sou, eu sou, eu sou pra ti Pra ti, baby, eu sou Quando me encostas tu Sou amor que vem por lá Nunanic boy music Filha da gode Lumi Johnson, yeah Dessa miúda Baby, isso não é normal O que tu andas a fazer comigo Sinto que corro perigo Na discoteca quando eu te encontro Assim com esse corpo Tu me olhas e veis, veis, veis Tipo pipoca, te arrasta, provoca, provoca Me atiça, depois vai embora Assim me matas do coração Esse teu corpo não é normal Eu já não quero ficar mal É por isso que eu te digo Oh, baby, vai, 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 oh, baby, vai, 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 vai Não me vai nezatisar Eu já sei que tu não vai dar Oh, baby, vai, 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 oh, baby, vai, 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 vai Tu não me vai nezatisar Depois eu vou ficar mal, vai, 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 vai Mó da pipoca, tá racha, provoca, provoca Tá com dor, depois tá vambora Assim é coração que tá aguentando É o corpo que é normal E nunca crê, mas fica mal Melhor um pão na boca minha Oh, baby, vai, 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 oh, baby, vai, 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 vai Cofica só te provoca, se busabim o casta, dá Oh, baby, vai, 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 oh, baby, vai, 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 vai Se for a se bubata, bai, menina de piscabu, bai Oh, baby, vai, 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 vai Oh, baby, vai, 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 vai Vai, 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 vai Oh, baby, vai, 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 vai Não me venhas a disser, eu já sei que tu não vais dar Oh, baby, vai, 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 oh, baby, vai, 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 vai Tu não me venhas provocar, depois eu vou ficar olhar Oh, baby, vai, 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 oh, baby, vai, 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 vai Com o fico só te provocando, se buscamos a casa de Oh, baby, vai, 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 oh, baby, vai, 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 vai Se for a se bubata, boy, menina spagia pe bubai Oh, baby, vai, vai Eu tô solteiro e tenho filmes, pipocas e cama Tô procurando uma nova nora pra minha mama Mas tem que ser filho, tem que ser mulher do curso Tem que me pôr na linha e me mandar pra cozinha Às vezes sou preguiçoso, eu admito e assumo Só quando tá tudo desarrumado é que eu arrumo Quero uma garina que sabe me comandar e me faça Chegar à casa antes da hora do jantar Oh, 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 hoje eu quero uma posse Do tipo que me diz o que eu posso e não posso Do tipo que me leva pra jantar e passeio Paga tudo pro dinheiro dela na hora de Oh, 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 hoje eu quero uma posse Do tipo que comanda e domina o meu coração Esse é pras vozes da Juga, da Rola, Café do São Pique Não quero uma massinha, quero uma cama Põe na linha, eu preciso de uma posse Quero uma posse Tuas ordens e não reclamo Que me põe na linha, eu preciso de uma posse Quero uma posse Que me põe na linha, eu preciso de uma posse E aí, eu preciso de uma posse E aí, eu preciso de uma posse Já fiz de tudo para te conquistar Juntei o melhor em mim para te dar Queria um tempinho, um pouco de atenção Para que o meu coração pudesse falar Que tenho andado louco só para te ver E essa tua indiferença só me faz crer É que tu nem sonhas o que estás a perder Eu não tenho joias para te oferecer Nem cabos de luxo para te surpreender Mas quero que sabes que não vou me render E vou voltar Porque eu te amo E tudo vou fazer para te tomar E vou voltar Porque eu te amo E impossível vou fazer para te amar Eu tenho calma Eu sei esperar Estarei aqui quando esse dia chegar Eu não vou insistir Mas não vou desistir Esse amor por ti faz-me acreditar Que um dia tu vais me querer tocar E que nunca mais tu vais querer parar Ainda não sabes mas sei que vais gostar O tempo vai deixar e tu vais descobrir Que nós fomos feitos para amar assim E aí vais entender que não vou desistir Porque eu te vou voltar Porque eu te amo E tudo vou fazer para te tomar Porque eu te amo Porque eu te amo E impossível vou fazer para te tomar Posso falar contigo? Porque eu te amo Tens um... Tens um tempinho para me ouvir? Porque eu te amo Eu sei que sofrestes mas... Sei que sofrestes num passado Que tens muito medo Estás magoada Que não queres ter ninguém tão cedo Esquece o passado A nossa história vai ser diferente Estarmos juntos é destino Não é nenhum acidente Sei que eu vou ser o teu presente E não quem tu recordas Não quero ser com quem tu dormes Mas com quem acordas De todas as mulheres do mundo És quem eu escolhi Como o ar que eu respiro Eu não sei viver sem ti Quero tirar-te os sapatos Mas se já teus pés Dizer baixinho no ouvido Adeus a que és Deitar-me na cama ao teu lado E enroscar-me em ti E de manhã quando acordarmos Cozinhar para ti Porque eu te amo E o que eu vou fazer para te tomar Por ti eu vou voltar Porque eu te amo E o que eu vou fazer para te amar Por ti eu vou voltar Eu te amo Eu te amo E eu te amo Que sujeito fascina Tenho arte assanada Por esse piercing na língua E aquele bum 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 Quando eu te dança aqui zombar Toda quem te impressiona Ele é topo de gama Na canta dá pra confiar Pois eu não quero ir parar no Facebook Nem ver minhas fotos postadas no seu Instagram Sim, é verdade, eu adoro o seu look Mas vou-me conter pra não cair no seu truque Com ela não dá, não dá, não dá Até criar de estar Não dá, não dá Não dá pra falar, falar, falar Porque eu sei que ela é perigosa Vai ser só blá, 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 blá Vai ser só blá, 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 blá Às vezes eu não controla Longe distinto Não quero ser motivo de fofocas No seu grupo É mesmo um beijo De longe eu vejo No que isso vai dar Eu até desejo Mas não dá pra confiar Pois eu não quero ir parar no Facebook Vou ver minhas fotos postadas no seu Instagram Sim, é verdade, eu adoro o seu look Mas vou-me conter pra não cair no seu truque Eu não Ela não dá, não dá, não dá Não dá Até criar de estar Não dá, não dá Não dá pra falar, falar, falar Não saber Porque eu sei que ela é perigosa Não saber Vai ser só blá, 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 blá Vai ser só blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, blá, blá blá, 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 blá blá Não dá, não dá Nunca criei arriscando Não, fala, fala, fala Não, porque sei que ela é purgosa Yeah, yeah Bitch, baila-me JV Mesmo que eu levante a voz, tu não vais ouvir Um minuto eu te peço Tá cega pra ter outro no meu lugar Já nem te conheço Como podes esquecer nós os dois assim E a cada momento Lembras quando disseste, vou-te sempre amar Passa tudo com o tempo Tatoaste o meu nome, ainda perguntei Você sabe o que tá a fazer Pus esta mão no meu ombro Disseste, ouve bem, eu sou tua mulher Mas a tua mãe nunca me aceitou Teu pai me vê como um qualquer Não vale de nada, meu Deus sei quem sou Eu fiz de tudo, nunca vou entender Deixa o mundo falar Deve é só eu e tu Deixa o mundo falar Eu sei que tu vais ouvir Deixa o mundo falar És a minha princesa Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Era só estalar os dedos Estavas lá Sempre na minha mão E eu burro não te dei valor Homem quando ama não faz chorar Não brinca não Em troca só pediste amor Ficou tanta coisa pra te dizer Por realizar Passamos noites a sonhar Se ao menos me pudesse defender Voltar atrás Tu nem consegues me encarar Tatuaste o meu nome Ainda perguntei Você sabe o que está a fazer Pus esta mão no meu ombro Disseste, ouve bem, eu sou tua mulher Mas a tua mãe nunca me aceitou Teu pai me vê como um qualquer Não vale de nada, meu Deus sei quem sou Eu fiz de tudo, nunca vou entender Deixa o mundo falar Deve é só eu e tu Deixa o mundo falar Eu sei que tu vais ouvir Deixa o mundo falar Essa minha princesa Deixa o mundo falar Deixa o mundo falar Tanta promessa diz-me só porquê Tanta distância como vou saber Se está comigo vamos só falar Me dá uma chance Eu sou o mundo falar 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 Chatice no cubico, eu sei que tá jangada Não queres demonstrar, então não dizes nada Problemas resolvemos, não se passa nada Mambo sabem melhor enquanto das passada Meta a música, nós estamos sozinhos em casa Depois do montarracho, não se passa nada Eu sei que queres, eu sei que tu gostas Quando mando beijinho, tu mandas resposta Não para, continua até onde nós sorrir Nosso love tá no céu, estamos a subir Veremos quem é o primeiro na cama a cair Jogo de sedução, não quero desistir Chatice no cubico, eu sei que tá jangada Não queres demonstrar, então não dizes nada Problemas resolvemos, não se passa nada Mambo sabem melhor enquanto das passada Meta a música, nós estamos sozinhos em casa Depois do montarracho, não se passa nada Eu sei que queres, eu sei que tu gostas Quando mando beijinho, tu mandas resposta Deixa eu te levar, só confiar em mim Não te informar, só vamos dançar Deixa eu te levar, só confiar em mim Não te informar, só vamos dançar Teu corpo a mexer, estilo você quem manda Teu corpo mais quente que o meu, hoje és tu quem comanda Moça, eu te gosto, bue, ainda por cima estás a provocar Moça, eu te gosto, bue, ainda por cima estás a provocar Moça, meu irmão em cima, pegas e metes em baixo É só um, dois, tento afastar e tem coisas cada vez mais É só um, dois Deixa eu te levar, só confiar em mim Não te informar, só vamos dançar Deixa eu te levar, só confiar em mim Não te informar, só vamos dançar Deixa eu te levar, só confiar em mim Não te informar, só vamos dançar Deixa eu te levar, só confiar em mim Não te informar, só vamos dançar Deixa eu te levar, 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 só vamos dançar Do nosso amor, não cresce em mim O agilho amor, que me chama assim Mas pra ti, não é o momento Mas pra ti, não entreço o que eu quero Como matar uma parte de mim Meu amor, eu sei que você tem medo Como matar uma parte de mim Mas abandonar o meu coração Como matar uma parte de mim É meu sentido e minha vida é um pouco de você Como matar uma parte de mim Já me preparo Como matar uma parte de mim Já me preparo Hoje não sei o que pensar São mesmo dias Não me amas Dizes que só me queres pra ti Que não te vejo viver assim Mas não posso não Desistir com a vida Como matar uma parte de mim Meu amor, eu sei que você tem medo Como matar uma parte de mim Mas abandonar o meu coração Como matar uma parte de mim Como matar uma parte de mim Já me até a mim Já me ate o tempo Já me ate o tempo Como matar uma parte de mim Eu não vou viver sem você Como o meu pai ou meu pai Esta noite Como o meu pai Esta noite Mais um dia sempre bem comi Está parecido Mãe pouca estar ali Pai e pós Vou pôr de lado Cú justifica Sou amarelo Vou pôr dia Fá para mim Mas nós dois não chegam a fim O calor, o conforto Botam na palma O respeto, o amor Baia, baby, baia flor O mundo foi aí, vau O que é 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 Filiz com meu capuz de nega Aica'po Aica'o 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 Ouviu, ouviu, conselho com as amigas Só trazendo discussão Traz a discussão, fofá Confundi-me sentimentos Tava longe de verdade Mas com o bom é pensamento Fã que é verdade Eu tinha a minha pensamento Uma boca, pôr e nega Pra enganar naquele momento O que me dá, o que me dá 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 Oh, yeah O que me dá, o que me dá Foi no coração O que me dá, o que me dá Já que está quentando O que me dá, o que me dá Já que está quentando Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah O que me dá, o que me dá, o que me dá Ninguém, não Cripo Ninguém, não Cripo Ninguém Já que está quentando Oh, yeah Oh, yeah, no Cripo Ninguém, não Christian Eu aposto o dinheiro que tu quiseres Que com essa tua ceia Vás causar problemas Não digas que não, eu conheço o sistema Vão querer pegar quando virem essas pernas Ela disse, amor, relax Sou só tua, não comeces com estresse Eu fico paranoico, fazer o quê? Se eu sou homem e sei como é que é Eu já sei que vão querer Vão querer te puxar para ir dançar Eu já sei que vão tentar Vão tentar te pedir o teu número Mas ela não vai, vai, dar Ela não vai, vai, dar Porque ela é só minha, minha bebê E eu sou dela, ah, pois é Eles tentam, duas, três, quatro, cinco, six Mas eu é que provo os teus lips Tirem pics e ponho na descrição Essa foi a mulher que roubou meu coração Sou meu, sou meu Teu amor é só meu Não quero dividir Nem quero repartir Sou meu, sou meu Mas já me invejoso sou assim Sou meu, sou meu Eu te quero só para mim Quero te ter só para mim Mas isso não é por mal, é porque eu sou louco por ti Quando vamos dançar Quando vamos dançar Eles olham Quando estás sozinha Eles têm Duas, três, quatro, cinco, six Mas eu é que provo os teus lips Tirem pics e ponho na descrição Essa foi a mulher que roubou meu coração Essa foi a mulher que roubou meu coração Sou meu, sou meu Sou meu, sou meu Ela é a miúda mais linda, que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca, ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Vou a gostar fazer coisas que nunca fiz por mim Eu não me importo, se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida Sou Deus que sabe, vou-te apontar um feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Oh 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 Tu wasting Buela Faze coisa que nunca fiz por mim Bastления É só com ela que não me importo É só com ela, é só com ela que euớ mais Faz coisas que não me importo É só com elas que nunca fiz por mim Círculo euvero não me importe Para na minha vida Fecha Ninguém Ninguém É só com ela que eu me importe Train O entwicem possa é só cuяч faculty que nunca fez Linda, ela me faz, fazer coisa, nunca fica na minha vida Linda, tu é a vista, nunca fica na minha vida Nunca me enganou, mulher doce, leal e o melhor é que és meu amor Eu não acho que em obra do acaso Deus acertou Alright, 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 alright I just wanna know What made you look at me, love me the way you do I'm begging your love, please don't leave me alone Alright, alright, alright O que eu sinto por ti, nunca senti igual Só quero saber se sou a principal You should know you are the one Keep off when I can't come Porque sei que não vai dar-te, tu vai usar-te sem ti, só I don't think they can understand I wanna feel the control I don't feel that strong and I don't feel like you should go Eu vivo dentro de mim, onde quero que eu vá Só se amar se for meu amor Nunca me enganou Mulher doce, leal e o melhor é que és meu amor Eu não acho que em obra do acaso Deus acertou Alright, 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 alright I just wanna know What made you look at me, love me the way you do I'm begging your love, please don't leave me alone Alright, alright, alright És um sonho que nasce Só contigo adormece e a minha alma renasce Meu perfeito encaixa És tão pura que tenho medo que algum lodo te manche Porque senti, eu senti que me pedi e não vivi E percebi, devo a ti o que vivi, minha lady Sem noção em querer pensar em te trocar Não vai então não Uma das coisas que nem posso imaginar Não tem perdão Fico doido se não estás Com três horas pra voltar Juntos formamos um bom par Bom par Nunca me enganou Mulher doce, leal e o melhor é que és meu amor Eu não acho que é obra do acaso Deus acertou Alright, alright, alright I just wanna know What made you look at me, love me the way you do I'm begging your love, please don't leave me alone Yeah, it's a moção Quando ela passa, todos os homens ficam Pouca ninguém se mexe E quando vira para a esquerda Meus olhos também vão E quando vira para a direita Meus olhos também vão Chama a polícia, eu e eu e eu Essa miúda é marginal Ela é tão boa quando passa Fico sempre a bater mal Eu fico tipo zumbi Eu fico tipo zumbi Assim como a intenção Você me tem noção Filha da corda Você é sexy do propósito Filha da corda Você é boa, bem boa, bem boa Você é boa, bem boa, bem boa Filha da corda Você é meu puyapué Puyapué Filha da corda Você é meu puyapué Puyapué Você é boa de qualquer jeito, calça de vestido, basta dar-se um passo que eu mordo o lábio. Você é tão boa que até dá raiva, assim você, você me mata. Chama a polícia, eu, 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 essa miúda é marginal, ela é tão boa. Quando eu passo, eu fico sempre a bater mal, eu fico tipo zonni, eu fico tipo zonni. Assim qual a intenção, você nem tem noção, chama a polícia, você não tem noção. Filha da Cota, você se exige de propósito. Filha da Cota, você é boa, bem boa, bem boa. Eu sinto uma intenção, eu sinto uma intenção, você nem tem noção. De verdade você não tem noção. Filha da Cota, você é meu cuia, 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 cuia. Filha da Cota, você é meu cuia, 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 cuia. Olha só o teu andar, teu corpo tá me a abusar. Olha só o teu falar, o boca dá-me chamar. Eu fico tipo zonni. Eu fico tipo zonni. Assim qual a intenção, você nem tem noção. Simbida, você não tem noção. Filha da Cota, você é sexy de propósito. Assim qual a intenção, você é boa, bem boa, bem boa. Assim qual a intenção, você nem tem noção. Sem medo é você não tem noção Meu filho da corda Você não foi é, foi é, foi é, foi Você não foi é, foi é, foi é Tu sabes bem que pra te conquistar Eu tive que deixar o meu passado para trás Passei de um boêmio, um galinho, um sedutor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Depois de tanto tempo juntos ainda Continuam com essas incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim E me diz Se alguma vez eu te deixei voltar Amor, encosta-te a mim E escuto acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Só que o problema nunca foi o amor Mas tem um tempo que ele pôde durar Porque depois do sonho sobre a dor Não é que eu tenha receio em confiar Mas tenho tanto medo de me magoar E depois do sonho sobre a dor Depois de tanto tempo juntos ainda Continuo com essas incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim Olha pra mim E me diz Se alguma vez eu te deixei voltar Amor, encosta-te a mim E escuto acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Será que eu posso confiar Será que eu posso confiar? Pode, pode, sim Pode, pode, sim Pode, pode, sim Olha pra mim E me diz Se dessa vez eu posso confiar Encosta-te a mim E escuto acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Será que eu posso confiar? Pode, pode, sim Pode, pode, sim Pode, pode, sim Olha pra mim E me diz Se alguma vez eu te deixei voltar Amor, encosta-te a mim E escuto acelerar do meu coração E escuto acelerar do meu coração Tu estás aqui E escuto acelerar do meu coração 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 E escuto acelerar do meu coração